Bom dia, bom dia a todos, todas, estudantes do curso de Contemporânea 1. Estamos chegando hoje na décima primeira aula do curso, a última aula transmitida por esse canal ao vivo. A próxima será uma aula de fechamento do módulo 3, que será feita de forma privada, somente para os estudantes da turma no Google Meet. Então, a aula de hoje trata do tema o Atlântico Negro. Bom dia, Arthur, bom dia, Juliana, bom dia, Bruno. Essa é a última aula do curso. De fato, depois a gente vai fazer a discussão desse último módulo, que lemos o Hobsbawm das Nações, o Nacionalismo, o Imperialismo, depois o Said, com a crítica ao Orientalismo e a visão do Ocidente sobre o Oriente. E agora estamos aqui no texto já clássico do Paul Gilroy, esse britânico, o Atlântico Negro, que ele... Bom dia, Maria Clara, no qual o Gilroy discute basicamente a construção de uma consciência política da negritude nas conexões transatlânticas, né? Durante o século XIX e século XX. E esse capítulo que eu designei a vocês, o capítulo 1, o Contra a Cultura da Modernidade, ele é mais centrado no século XIX. É uma aula bastante difícil para mim, que, enfim, não conheço o tema, né? Não trabalho com as questões da raça, da escravidão e da negritude, e também porque não tenho muita autoridade, né? Do ponto de vista racial para a fala, mas é uma aula imprescindível dentro de um curso de contemporânea século XIX, cuja proposta, né? Como vocês devem ter percebido no decorrer do programa, se inicia na instauração das ideias centrais daquilo que vai ser a modernidade, e se encerra com as primeiras críticas internas e externas ao discurso eurocêntrico da modernidade, que é quase um sinônimo, né? Porque a modernidade nasce justamente dessa proposição que emerge com as revoluções americana e francesa. Depois ela vai ser reapropriada e ressignificada de várias formas. Então, a aula de hoje vai trabalhar uma dessas ressignificações, que para o Brasil é bastante importante, né? Porque, apesar da gente ter pouca conexão com o resto do globo, né? Principalmente com o Atlântico Norte, mas a nossa conexão é direta com a África Centro-Meridional. É o tema atualíssimo e que abre as perspectivas para um segundo curso de Contemporânea II, começar a aprofundar as questões da desconstrução, do eurocentrismo, do anticolonialismo e a emergência, já no século XXI, desse novo padrão global e da história global. Bem, eu vou, então, como sempre, fazer uma breve apresentação. Antes disso, eu vou pedir que quem tiver perguntas, dúvidas, já vá escrevendo, fazendo os comentários aqui no chat. Eu reconheço que, provavelmente, para quem leu, nem sei quantos leram, né? Ou para quem tentou ler a leitura do Paul Guirói, talvez seja uma das mais difíceis de todas aquelas que nós tivemos no decorrer desse curso. É um autor bastante complexo, né? Ele vem de uma tradição pós-estruturalista, de uma esquerda anticolonial, pós-moderna, europeia, né? Então, foge da leitura mais óbvia e clássica dessas análises críticas que derivam do marxismo mais tradicional, muito vinculado ao Estado-nação, enfim, que compõem boa parte, né? Dessas leituras sobre a africanidade e a negritude. Então, o Paul Guirói, mas é justamente essa complexidade, esse entendimento que ele tem, que é diferente, em parte, daquilo que vai se estabelecer, né? Como o status quo, o establishment da ideia de afro-americanidade, que me interessa trazer a vocês, né? Que talvez vocês não conheçam, através de outros professores, que na história, em suas disciplinas, trabalham essa questão. Esse é um ponto de esclarecimento do porquê da escolha do texto. Espero que ele ajude a, essa aula ajude a entendê-lo melhor. Segundo ponto em relação, já antecipo, porque me perguntaram, né? A próxima aula, na segunda que vem, é aquelas aulas de fechamento, que ele vai servir justamente para a gente discutir esse módulo, que é o módulo em que a gente está começando a estudar os mecanismos de desconstrução da ideia da modernidade e, no seu sentido, de expansão eurocêntrica da civilização capitalista, digamos assim, né? Do mundo burguês para o globo. Então, já é uma história global, né? E também eu vou fazer a relação disso com a instituição desse, não vou dizer projeto, né? Mas dessa perspectiva, que é a perspectiva da idade contemporânea, da conexão entre os indivíduos produzindo, né? O liberalismo e o Estado e todas as suas contradições e correlações, primeiro no espaço geográfico onde ele se inicia e depois, como a gente está vendo, para onde ele se expande, se explode. Por isso que é um curso dentro da nova dimensão da história global. Então, na próxima aula, a gente vai encerrar isso e vamos poder ter discussões em relação às conexões entre os textos. Em relação à terceira avaliação, ela, bem, ela vai continuar como das outras vezes, poder ser entregue até depois da próxima aula, só que eu vou enviar uma mensagem a vocês por e-mail, definindo um período um pouco mais curto, para eu poder ter tempo da leitura e da devolução das notas. Senão, não consigo fechar o curso e eu não consigo dar nota a vocês, que eu acho que é algo que vocês consideram bastante importante. Tá? Então, eu vou começar a fazer aqui uma projeção. Vou começar a compartilhar, ó, esta tela, primeiro, tá? Na aula de hoje. Quem está chegando agora, esse é o tema. Quem não é da Unirio, quem não faz parte do curso e eventualmente vá assistir esse vídeo gravado. Esse é o curso de História Contemporânea 1, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Carlos Romani, que está ministrando essa matéria nesse semestre. E o tema da aula hoje é o Atlântico Negro. É uma ideia, um conceito, um lugar geográfico, né? É criado pelo Paul Guirói. Paul Guirói, cujo livro está aqui, tá? Então, eu, para iniciar, como sempre, o Paul Guirói, Atlântico Negro, capítulo 1, Atlântico Negro como Contra a Cultura da Modernidade. Vou trabalhar um pouco esse texto, junto, evidentemente, também com a minha percepção sobre ele, sobre o tema. Deixa eu mudar de banner aqui, para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Acho que aqui fica um pouco mais fácil. Bom, no primeiro momento, qual é o meu objetivo aqui com vocês? É situar o autor. Acho sempre importante que a gente conheça o autor, conheça as perspectivas teóricas dele, conheça os seus trabalhos empíricos, o que ele trabalha, e os referenciais que o sustentam, onde ele se localiza. E também sobre ele próprio, né? Porque cada um de nós, ele fala a partir de um lugar, né? Não somente de um lugar, mas... Porque não é um único, né? Ainda mais esses autores, né? Que já estão no ciclo desconstrutivista pós-moderno, portanto, os lugares são múltiplos, né? A gente se move em diversos lugares, mas é justamente a soma dessas experiências que vai dar esse produto que ele apresenta aqui. Então, o Guirói, ele nasceu na Grã-Bretanha, em Londres, né? É negro, é o pai de origem guianense, né? Ele foi militar, né? O Guirói, quando escreveu esse livro, tinha um enorme cabelo dread, né? Então, ele é um grande ativista, militante, forte da questão da negritude no Reino Unido. E na época da publicação desse trabalho, 93, se não me engano, ele já estava como assistente em estudos culturais em Yale, né? Portanto, tem um lugar, né? Um pedigree bem elevado. As referências autorais que eu estou indicando, que já são os clássicos, foram citadas pelo Guirói no decorrer do texto. E eu vou trazer algumas que me parece que são fundamentais para a gente entender como ele pensa, né? Qual é o ponto de partida dele, né? Então, ele citou nesse texto três principais ativistas do anticolonialismo. A gente vai falar em anticolonialismo porque o anticolonialismo é o modelo genérico, é a prática genérica que combateu, desde o século XIX, mesmo que não se enunciasse dessa forma, a colonialidade. Os termos que aparecem posteriormente, na década de 60, pós-colonialismo, e os mais atuais, decolonialismo, são questões específicas dessa discussão anticolonial que não cabem agora aqui no curso de Contemporânea I e que, quando a gente fizer Contemporânea II e trabalhar esse mesmo tema na perspectiva do século XX, vão aparecer, tá? Então, genericamente, eu vou colocar esses três porque eles se colocam como anticoloniais. O Eduard Glissant, né? Que é um escritor, um grande ativista da Martinique, né? Portanto, de fala francesa, e que trabalhou bastante essa conexão América-Europa via francofonia. O Franz Fanon, né? Que, enfim, dispensa apresentações, né? O autor de Os Condenados da Terra, mas que é da Martinique também, saiu logo, e a Martinique não é um país independente, foi uma colônia francesa e hoje faz parte, tem parte integrante da França, né? Como um departamento doutremer, assim como é aqui em cima do Brasil, a guiana francesa, né? Círculo euro lá, né? E o Fanon, ele talvez seja o mais importante, o mais conhecido, né? É, ativista da questão do anticolonialismo relacionado à panafricanidade, e ele vai construir o trabalho dele na Argélia, né? Que não é exatamente uma área da negritude, né? O mundo do Magreb, o norte da África, o mundo árabe-africano, tem suas enormes diferenças em relação à África negra, mas na década de 50 e 60, ao final da Guerra da Argélia, quando o Franz Fanon constrói o trabalho dele, a Argélia era um ponto nodal, né? Depois de oito anos em guerra com a França, expulsam os franceses do território, e, então, compreender também a Argélia em Contemporânea II é fundamental para a gente entender os combates anticoloniais. E o Cyril James, né? Que é um cara de Trindade Tobago, também fantástico, né? Que é um historiador e um sujeito que trabalhou a Revolução Haitiana. Então, é o primeiro, de fato, a trabalhar numa perspectiva da negritude, da crítica do modernismo eurocêntrico a partir da Revolução Haitiana, que tem, evidentemente, não só a influência, né? Ela é resultado da ação do Tussilo Evantour, que foi um militar revolucionário na França revolucionária, e que, dali, estoura o conflito e uma nova proposição política, né? De ocupação nacional, pela primeira vez, um Estado-nação composto por ex-escravos, né? O James, então, a partir disso, o nome dele circula e se institui como um dos principais nomes do anticolonialismo na perspectiva da africanidade, porque também tem os anticoloniais orientais, Tariq Ali, enfim, e também os ameríndios, né? Portanto, o anticolonialismo tem múltiplas facetas. Mas aqui a gente está trabalhando essa perspectiva do Atlântico e da circulação da diáspora africana, como que isso funciona. Então, fora aqueles que são negros e trabalham no anticolonialismo, o Gilroy vai citar grandes normas da desconstrução pós-colonialista, ou seja, que realizaram os trabalhos a partir do momento em que os estudos culturais são atravessados por uma concepção pós-colonial. Acabaram os impérios coloniais da década de 70 em diante, criticando as estruturas etnocêntricas da organização do saber e da construção dos objetos históricos e sociais. Então, ele cita a Meryl Luiz Prat, que Os Olhos do Império, é o nome do livro dela, para quem está interessado nessa, em contemporânea, me parece, ou tem um interesse grande nesse período histórico, me parece que vale a pena buscar, a Meryl Luiz Prat, que faz uma crítica do imperialismo britânico enorme, a Nancy Stepan, que provavelmente vocês já devem conhecer através de outras disciplinas, que trabalha essas questões da raça e da ciência, de como a raciologia vai se instruindo como um discurso científico, sem ser científico, no século XIX, o que afeta diretamente a percepção sobre os negros que estão trabalhando hoje, sobre a África, mas sobre todo o extra-europeu. Ele cita também a Catherine Hall, que nós já lemos aqui, uma das grandes autoras, das primeiras grandes autoras, a tratar a questão do gênero, e ela trabalha também em conexão, boa parte dos trabalhos dela, diferentemente daquele que nós vimos na aula feita pelo Bruno Benevides, trabalha em conexão com a questão da raça, até porque a Catherine Hall foi casada com o Stuart Hall, aqui embaixo, que é um negro jamaicano, residente na Grã-Bretanha, que trabalhou as identidades pós-coloniais e pós-modernas, ou seja, a impossibilidade do sujeito ter uma única, exclusiva identidade, porque as identidades nossas hoje são múltiplas, elas variam e dependem dos locais onde nós estamos, então, isso se dá através do comportamento, das roupas que vestimos, da fala, principalmente, e todo mundo empiricamente sabe como isso funciona. O James Clifford, que fez um trabalho brilhante sobre essas relações, dos viajantes transatlânticos, atlânticos, portanto, ele trabalha essa interconexão das culturas, a transculturalidade, e ele ainda cita o Zygmunt Bauman, que é um dos autores da modernidade líquida, que ele fala que a própria modernidade em si, como se pensava, instituída a partir dos pilares eurocêntricos que derivam das duas revoluções, como nós iniciamos o curso. Na prática, no século XX, ela apresenta uma série de multiplicidades, porque ela é líquida, no sentido de que não tem barreiras, vai mutando em função dos pontos de contato e das transculturalizações que tem. Portanto, o hibridismo faria parte da própria ideia da modernidade. Então, por isso que ele vai falar nas contraculturas. especificamente nas questões relativas à negritude, trabalhadas nesse texto, no âmbito da dimensão do Atlântico Norte, da relação Caribe-Estados Unidos-Grã-Bretanha, ele vai citar o Henry Louis Gates, júnior, um dos primeiros grandes escritores afro-americanos, e o trabalho inicial e clássico sobre a escravidão colonial do Robin Blackburn, que vai influenciar quase todos os trabalhos sobre escravidão, inclusive fora do âmbito do Atlântico Norte, aqui no Brasil, do Robert Lannes e da própria professora nossa, Keila Grimberg. Ele faz também, aproveita para dar uma cutucada nos culturalistas britânicos, que nós já vimos aqui, o Raymond Williams e o Thompson, em particular, e a gente vai ver por que e como isso. Bom, ainda dentro disso, eu vou apresentar agora quais são as hipóteses centrais do autor, porque elas são não só fundamentais para o entendimento do objeto dele, mas são bastante inovadoras, inovadoras. Então, a ideia de um Atlântico Negro que é um espaço-tempo, é um novo lugar, portanto, o Gilgói se afasta completamente de todas as concepções nacionalistas nacionalistas, que a esquerda tradicional acabou se emaranhando desde o fim do internacionalismo da AIT, que nós vimos na aula sobre os trabalhadores, quando os partidos socialistas e comunistas aderem à causa nacional e fazem devoluções nacionais. Então, o Gilgói foge disso. Ele foge disso e pensa isso a partir da diáspora africana. Então, primeiro, ele vai entender que a herança da escravidão que trouxe sofrimento, ela também deve ser vista na perspectiva do sublime, ou seja, de algo que marcado fortemente por uma passagem que impede o esquecimento dela, assim como foi a Shoah para os judeus durante o Holocausto nazista, a herança da escravidão fortalece o indivíduo e seus descendentes no sentido da negação de toda forma de dominação e que isso está presente particularmente nas relações políticas e econômicas que os descendentes dos antigos escravos têm dentro daquilo que é o modelo dominante na economia atlântica o liberalismo. Então, essa é a primeira hipótese dele, que a herança da escravidão é inesquecível, não pode ser esquecida e ela tem que ser tratada de forma sublime, como um problema de superação que vai me levar a pensar num outro modelo da modernidade. Então, os elementos que permitiram a construção na opinião do Gilroy um novo modelo de modernidade, uma contracultura, como ele diz, é a circulação transatlântica. Então, o fato de haver essa circulação transatlântica, a saída da África em direção à América e o retorno da América para a Europa e para a África e vice-versa, vai estar presente nos trabalhos, essa experiência nos trabalhos de todos os pioneiros da questão da pan-africanidade, da negritude e do antirracismo. Então, o mais importante deles, se vocês não sabem, eu apresento no século XIX, foi o William de Bois. O William de Bois é um negro, historiador, professor americano, estadunidense, negro, livre, que a partir de 1860, 1850, até o comecinho do século XX, ele pensa o negro nos Estados Unidos em relação à África e à negritude como um modelo de pan-africanidade. que, portanto, ultrapassa as ideias modernas do Estado-nação, ultrapassa as ideias da nás, da raça e da etnia e os pensa numa conexão entre todas as populações atravessadas pelo que seria a negritude e suas experiências nos Estados Unidos e na África. portanto, essa hipótese esbarra na ideia e contata a ideia de um possível nacionalismo negro. E o nacionalismo negro seria necessariamente transnacionalista, portanto, muito atual no sentido da história global, quando a gente começa a pensar nas questões transnacionais para além das questões nacionais. as questões nacionais, como nós já vimos, foram um objeto muito caro e um objeto de luta da direita, da direita liberal e depois da direita que vai se tornar fascista. As críticas à direita são sempre críticas, foram historicamente, no 19, como já vimos, naquele momento se diziam internacionais e agora na perspectiva da história global, transnacionais, porque não mais entre nações, mas ultrapassando a ideia do nacional. É assim que deve ser no entendimento do Gilgói, percebido um contradiscurso moderno. O Dubois, no Dubois, está presente isso e está presente esse conceito de dupla consciência que ele vai usar no livro. A dupla consciência para o Dubois é o entendimento de que o indivíduo afro-americano, ou aquele que foi para a Grã-Bretanha, ou o afro-brasileiro, aquele que o negro, descendente do negro, seja escravo ou não, que não está na África, ele tem que ter consciência da sua questão da negritude, porque ela estrutura a organização social nas colônias e depois também, como o Gilgói aponta, na Inglaterra, por causa da circulação reversa. Então, essa consciência é necessária. Portanto, a herança escravista e a origem através da diáspora, que é o que dá força. E a segunda, o entendimento de que essa negritude americana se institui dentro da modernidade, que, inicialmente, é um fenômeno eurocêntrico, como eu iniciei o curso. Então, não há como fugir disso, porque o contato está dado e essa é a base da estrutura do ser, do ser negro, no caso. Então, essa dupla consciência é fundamental para pensar, nos termos do Gilgói, como que se daria a possibilidade de ultrapassar essa modernidade eurocêntrica e ela é dada, no caso do Atlântico, pelo entendimento da negritude, da herança africana e pelo entendimento da situação interna à modernidade. Ele defende, assim, como resposta às proposições da modernidade, um antirracialismo irredutível, porque o racialismo é um produto da cultura branca, suprematista, principalmente, aquela que entende a branquitude como hierarquicamente superior superior às outras formações raciais, mas, ao mesmo tempo, ele é anti-essencialista, o que significaria dizer ser anti-essencialista, que ele, justamente, por estar dentro dessa tradição nova, pós-colonialista, dos estudos que eu indiquei aqui, os autores, que não vêem mais o nacional e a raça como elementos que deveriam estruturar uma nova consciência política global, ele foge, justamente, desses elementos da essencialidade. E aí ele propõe uma contracultura negra que seja uma transfiguração. Então, o conceito de transfiguração, a gente vai ver um pouquinho depois, o que seria uma forma de, principalmente, através da dimensão estética e da dimensão lúdica, instituir ou mostrar dentro do arcabouço teórico, cultural, sensorial do que foi a modernidade europeia, uma outra possibilidade de relações sociais dada, justamente, por esses elementos anteriores. E uma possibilidade que precisaria se conectar com essa realidade em condições de igualdade e não de desequilíbrio, como, por exemplo, acontece no Brasil, no qual o hibridismo e a mestiçagem é dominante, mas nem por isso ela conseguiu equilibrar as relações entre a modernidade europeia e aquela das culturas produzidas pelas culturas originárias em contato com isso, os índios e das culturas negras. Então, para poder fazer esse trabalho, nesse capítulo, o Gilroy vai fazer uma genealogia dos discursos da negritude nesse mundo transatlântico do hemisfério norte. É isso que ele vai buscar. Bom, então, para ele é fundamental o conceito de Middle Passage, a passagem do meio, que é esse percurso, esse grande percurso longo da diáspora que atravessa o Atlântico do hemisfério sul em direção ao hemisfério norte e do leste em direção ao oeste. É o trecho mais longo da travessia escrava atlântica, ele se refere a isso várias vezes, portanto, é o lugar onde a questão do sublime aparece, o lugar da morte, do sofrimento, e é uma herança que não pode ser esquecida e que está na concepção do Gilroy o trânsito, a passagem, a circulação, justamente nessa ideia que vai organizar posteriormente a dupla consciência do Dubois. É um lugar de viagem, de trânsito, e que também é um lugar de circulação de pessoas e ideias, porque os navios vão e voltam, ou vão, seguem para a Europa e retornam para a África, circulam para o Brasil, voltam para o Caribe e os Estados Unidos, circulam em direção à Europa, portanto, é um espaço de circulação. O nosso colega de trabalho, o Tiago Krause, ele pesquisa no período da Idade Moderna, nos 600, 700, justamente essa circulação dos navios e do comércio, inclusive de escravos, entre o Brasil e o Atlântico Norte. Então, esse é um fenômeno que vem desde antes a modernidade, a instituição da modernidade, mas que, na modernidade, ele adquire, segundo Gilroy, baseado no Dubois, essa dupla consciência. Aí ele mostra como exemplo um lugar especial ocupado pelos navios no mar, ele faz uso da obra do Turner, não sei se vocês já conhecem. A Slave Ship, do William Turner. O Turner é um dos, provavelmente, o Turner provavelmente seria, é, o mais famoso, importante, artista plástico, pintor, inglês, é um, começa no romantismo inglês, mas ele ultrapassa isso. e o Júlio Carla Organ, o crítico da história da arte, o classifica como um pintor do sublime, ele junto com o Blake, cada um com o William Blake com as suas características divergências, aquele que resgata as questões da emoção e as, traz para as suas obras gigantes. Então, essa obra aqui, o Slave Ship, que tem o nome original escravos sendo jogados ao mar, morte, naufrágio, o Tufon chegando de 1840, que agora está no Museu de Artes Finas em Boston. Então, mostra esse movimento, então, tem o barco, tem o tráfego no sentido de circulação, tem de viagem, de ideias de pessoas e que, portanto, para o Gilroy, que está traçando a genealogia desses discursos da negritude, a origem deles, o entendimento desses ativistas do lugar do negro na modernidade, do XIX, se dá sempre nesse movimento. Bem, vou fazer uma pausa aqui para responder a Juliana que me pergunta que não entendeu a ideia do antirracialismo. Bem, o racialismo é uma construção, por isso que ele cita e usa a Nancy Stepan, que trabalha com raça e ciência, eu recomendo essa autora, se você já não conhece. O racialismo é uma ideia que se constitui com Gobinot, com Renan, dentro do imperialismo mais ainda britânico, como nós vimos nas falas críticas que o Eduard Said, no texto dele sobre orientalismo, faz ao Lord Cromer, com uma pretensa ideia científica de uma hierarquia entre as raças. Então, o racialismo, no século XIX, implicou em hierarquizar as raças brancas, arianas, mais nórdicas, diferenciadas das mediterrâneas, porque já mais mouras, escuras, em seguida das asiáticas, depois das negras, etc. Acho que essa discussão já tem que estar presente também no Brasil, com a GACI, com os próprios negros baianos, como Nina Rodrigues, estrutura as políticas de imigração, estrutura não, mas orienta um pouco as políticas imigratórias brasileiras no final do XIX. Então, essa é a ideia da racialidade, e o que vai levar a um racismo, um racismo moderno, que é um tipo de racismo que não existe na história global antes da modernidade, que nesse segmento aqui eu vou começar a falar a partir do texto dele. Então, o racismo é essa perspectiva que permitiu justamente, a partir dos nacionalismos e da radicalização dos projetos nacionalistas, criar as ideias raciais do fascismo depois do nazismo, do suprematismo branco nos Estados Unidos da América. Foi, inclusive, uma pergunta do Bruno Benevides na aula passada. Esse é o racismo. Ele é originado no racialismo, na divisão do planeta em raças. O Gilroy contesta isso na origem. Ele contesta a própria divisão em raças e ele entende que a superação em direção a uma história global da modernidade eurocêntrica deve ser pensada de uma forma antirracialista. Então, para o Gilroy, o ativismo negro, além de combater o racismo do branco contra o negro, também deve combater os pressupostos que originam a ideia de racismo, que é a própria noção de racialidade, a divisão da humanidade em raças. E que a contestação desse pressuposto de origem que só aparece no 19, só se torna um problema para a ciência e para a sociedade durante o 19, deve ser profundamente rejeitada no âmbito daquilo que, a partir da pós-colonialidade e do mundo pós-moderno que vai entrar hora para frente, como um vício de origem. Então, o antirracialismo é a crítica intransigente para o Gilgói, seja na perspectiva dos negros quanto dos brancos, da ideia da existência da racialidade como um mecanismo real que estrutura e divide a humanidade. Nesse ponto, ele vai se distanciar em grande medida, e eu não quero antecipar essa discussão agora para poder ter a aula, de boa parte do movimento afro-americano, e de suas concepções mais presentes a partir desse milênio. Não sei se eu consegui te explicar, Juliana, mas o antirracialismo é isso, é pensar a história global, pensar numa perspectiva humana, pensar a modernidade como um conjunto, uma confluência e uma circulação, uma transfiguração, uma transculturação de ideias. e não pensar a partir de estruturas raciais. É justamente desmontar a estrutura criada do racialismo durante o século XIX, legitimadora dos processos colonialistas, imperialistas e da escravidão, particularmente daquilo que o Ricardo Salles chamava aqui de segunda escravidão. Então, Lucas, eu acho que eu vou deixar para explicar isso mais à frente. Na medida em que eu for avançando, esses termos vão aparecendo, e vão aparecendo nos seus autores, na genealogia que ele fez, tá certo? Lá em cima, eu fiz só uma apresentação dos conceitos. Agora eu vou entrar dentro disso, tá bom, Lucas? senão eu vou travar a minha aula e eu não vou conseguir avançar porque o tema é realmente difícil. Bom, então, seguindo o conceito, o que o Gilroy faz? Ele parte, ele faz uma crítica do racismo. E, por extensão, o racismo que é criado através do racionalismo, ou seja, das hierarquias raciais, como acabei de comentar para a Juliana. E ele faz uma profunda crítica também do iluminismo, que ele entende se basear num falso princípio universalista. O universalismo do Kant, por exemplo, o Kant, que é o que é o esclarecimento, ele fala numa história universal, que estamos entrando numa história universal, fala isso em 1790. O Hegel também confirma isso, estamos entrando numa história universal, uma história que é atravessada pela política, pela ideia da democracia, portanto, eles são os instituintes filosóficos, mentais, daquilo que é a modernidade a partir do seu cerne de origem, na Europa, porque essas questões não estão colocadas no resto do mundo. Também não vamos entrar nessa discussão agora aqui, porque o resto do mundo passa por formas de organização social, a China, a Índia, a própria África como um todo, com suas diferentes formações culturais, e a Ameríndia, diferentes daquelas que estão se instituindo através da perspectiva revolucionária francesa e americana, que é a perspectiva do indivíduo produtor livre acumulador. Então, essa instituição, a instituição do liberalismo, que confronta os poderes centrais, estatais, confronta as monarquias estabelecidas, confronta as estruturas hierárquicas vigentes na sociedade europeia, através de um impulso da base, da base produtora da sociedade, que são os burgueses, etc., esses autores entendem como universal. E, na verdade, não é, porque esse não é um problema que está presente na Índia. A cosmologia deles é completamente diversa, são castas, não vou nem entrar no mérito, porque é uma coisa tão diferente do mundo moderno europeu, que, no século XIX, que, necessariamente, a gente tem que ser um especialista para poder comentar e discutir. E, por extensão, não está colocado aqui, mas, seguindo, Kant e Hegel, também Marx, porque Marx, ele vai pensar numa perspectiva iluminista, o universalismo, a partir, não do modelo liberal, do proletariado, mas do proletariado. A mensagem, a sentença inaugural do Manifesto Comunista é proletários de todo o mundo, univos. Então, também é falso. Não há proletários de todo o mundo. Os proletários são diferentes. Nem sei se tem proletários. No mundo tupi não tem proletários. No mundo africano, como proletários? Não tem uma divisão do trabalho, digamos assim. Então, ele faz essa crítica e, por extensão, ele cita aqueles que têm claros componentes racialistas, portanto, de hierarquias raciais na construção originária do discurso iluminista. Ele fala no Voltaire, claramente. O Voltaire é um... Ele pensa em escalas, em crescimentos sociais, étnicos sociais, civilizações melhores que as outras, no Monte Esquê. E o Burke, o Edmund Burke, que já apareceu lá no nosso texto... No nosso texto anterior, o Edmund Burke, da Inglaterra, do Thompson. O Burke faz associação direta da negritude, a blackness, com a escuridão, com a darkness, mostrando que o movimento da negritude aos negros, ele se associa à cegueira, à escuridão. Portanto, é diferente da off-clarung, do esclarecimento. E o Burke era alguém que era contrário ao tráfico de escravos à escravidão, no final dos 700 ou começo dos 800. Como liberal convicto, porque entendia que o trabalho deveria ser assalariado. Então, o Gilgói, ele está começando aqui a desmontar os pilares do discurso iluminista, que é aquele, como a gente viu, vai estruturar as revoluções e, portanto, o início da modernidade, mostrando a falsidade e já apontando para o racialismo interno a ele. Em seguida, ele também vai criticar o etnocentrismo dos britânicos culturalistas, esses que a gente usou alguns aqui, ligados ao Partido Comunista Britânico, como Thompson, Raymond Williams e o Eric Hobsbawm, que na década de 50 e 60 fizeram uma contracultura, os contraestudos da mentalidade conservadora inglesa, portanto, apresentaram os ingleses livres de nascimento, os trabalhadores emergindo, as culturas populares e, dentro dessas culturas populares da anglofonia, ignoraram a participação ativa dos negros. Então, o Williams vai se basear num historiador, esse que eu estou apontando aqui, o Peter Linebo, que escreveu Todas as Montanhas do Atlântico Estremeceram, está traduzido em português, é um artigo, está na Revista Brasília de História, da década de 90, é fantástico, onde ele mostra a enorme quantidade, quase 25% dos negros da marinha britânica, dos marinheiros da marinha britânica, a mercante e a armada eram negros, justamente provenientes daquela circulação e de volta que os navios fizeram alguns escravos e a maior parte de alívio. A Catherine Hall vai trazer, por exemplo, a revolta ocorrida na Maia de Mohan, na Jamaica, em 1850, a Jamaica, a colônia inglesa, uma revolta de ex-escravos e uma violenta repressão vitoriana da monarquia britânica, que é ignorada pelos culturalistas britânicos. Então, ele quer, com isso, apontar que há uma falha na formação acadêmica da esquerda anglófona em mostrar e evidenciar a participação dos negros dentro da construção da modernidade popular, por exemplo. E ele vai trazer uma série de exemplos, que são os nomes que ele vai citar nas páginas 40 e 50, quem leu vai lembrar disso. Ele vai trazer o exemplo do Luadaikiano, como abolicionista, e foi um proto-sindicalista, portanto, ele já participa dos primeiros movimentos das sociedades de correspondência em Londres no final dos 700, era um negro, o caso do Robert Wederburn, que é jacobino, seguidor do Thomas Pence, que ele conheceu nos Estados Unidos da América, é um republicano radical, é um americano que vai para a Grã-Bretanha no início do século XIX, portanto, situado cronologicamente dentro daquele texto que nós lemos da formação da classe operária, ignorado pelo Thompson, essa crítica que ele vai fazer, o William Davidson foi enforcado na revolta de Cato Street, no Levante que seria de Cato Street, em 1819, a última pessoa a ser enforcada por conta das sedições trabalhistas britânicas que a gente viu no módulo passado do texto do Thompson, negro também, que são ignorados por essa literatura, essa crítica, o Lineboga, que traz esses elementos que o Gilroy vai citar como exemplos fortes. E aí ele vai dar uma série de nomes, Douglas, Crispus, o Kufa, o Marcos Gervain, principalmente, o George Padmore, que são os participantes disso que ele chama uma subcultura trabalhadora e marítima, porque é muito conectada aos portos, aos barcos, aos marinheiros, portanto, em Liverpool, em Southampton, Plymouth, em Londres, depois em Baltimore, em Nova York, em Kingston, ou seja, todas as cidades portuárias, e que está no cerne da construção dessa cultura negra afroatlântica. Então essa é a perspectiva dele. E aí ele vai apontar essa tradição de trocas interculturais entre negros e brancos. Os brancos trabalhadores livres, o proletariado da Estiva, o proletariado ao qual Thompson havia se referido no texto dele, em todo o século XIX, principalmente na Grã-Bretanha, mais do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tem que entender que é a guerra civil que vai estar em 1860, que vai ser esse ponto de passagem e de inclusão e de conexão entre os trabalhadores pobres, brancos e os trabalhadores negros. Então essa tradição de troca intercultural, segundo o Gilroy, o Cori, em 2019, entra no XX, ele dá inúmeros exemplos. Então o que ele está traçando é uma genealogia dessas trocas e de como isso vai se instruir num discurso original, primário da negritude. Então ele retrocede até essa poetisa, Phyllis Whitley, muitas mulheres, ele aponta no texto dele. Depois, a importância do William Wells Brown, escritor, aí já começam não mais tanto os ativistas, trabalhadores, mas os negros, escritores, que participam, digamos, dessa, vou chamar assim, na falta de um outro nome, intelectualidade afro-americana que circula entre Estados Unidos e Europa, particularmente, a Grã-Bretanha. o Alexander Crammel, que foi cientista, que é um cientista, um pesquisador em Cambridge, que vai participar junto com o Delany da expedição para o Niger, o Martin Delany, que a gente vai ver na ficha seguinte, onde ele centra como o pioneiro do discurso da pan-africanidade, da africanidade, do transnacionalismo negro, que é o médico William de Bois, que é o mais importante de todos, o nome mais do 19, é o pai, de fato, do pan-africanismo, historiador. Aida Wells, uma jornalista ativista negra, ele cita a Lucy Parson, fantástica, a Lucy Parson, que é depois ligada ao internacionalismo operário, e, portanto, se conecta com as lutas da AIT, que nós vimos na aula passada, é uma sindicalista anarquista, ela conhece o anarquismo nos seus contatos de viagem, porque a Lucy Parson vai para a Europa e, na Europa, ela conhece o Kropotkin e o William Morris, dois Kropotkin, um dos maiores intelectuais anarquistas, e, quando retorna nos Estados Unidos em 1890, junto com Emma Goldman, já citada aqui, que é uma imigrante lituana, vão liderar as lutas sindicais que vão organizar futuramente a IWW, a Central Sindical Sindicalista Revolucionária. Portanto, o Gilroy quer mostrar, evidentemente, nessa genealogia que ele faz, a participação dos negros nas formas de organização modernas, de uma primeira contracultura da modernidade, porque é popular e proletária, aquela que é instituída a partir das evoluções, que é, evidentemente, liberal. Aí ele cita ainda Nella Larson, a Sarah Parker e Raymond, que é uma médica ablacionista, de Monia Lewis, então, enfim. Quem lê vai perceber todas essas citações que vão permitir a formulação da hipótese dele, que o Atlântico Negro é uma formação política de agentes históricos negros que desejaram transcender as estruturas do Estado-nação, que estavam presos por conta do racialismo e da cor da pele a uma condição de inferioridade, seja nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha, e, portanto, eles precisam pensar para além da estrutura do nacional, para além dos limites da etnia, da racialidade, e dos particularismos nacionais, que a gente sabe, como vimos no Robsbawm, vai levar ao nacionalismo e o nacionalismo vai levar ao fascismo. E aí ele vai mostrar como um exemplo que organiza isso, como o primeiro pioneiro, como ele está traçando uma genealogia, ele vai resgatar o Martin Robinson Delaney, o pai, the father of the fatherland, da ideia de uma pátria negra, que é uma pátria transnacional, é isso que a gente tem que entender, não é uma pátria com a perspectiva do nacionalismo que emergiu na modernidade europeia. O Delaney é o médico pioneiro dessa ideia e desse nacionalismo transnacionalista. Agora aqui, acho que a gente já consegue tentar explicar o Lucas, a ideia do nacionalismo negro, transnacionalismo e a contracultura negra. Vamos lá. O Delaney parte da ideia de que a escravidão é um sistema de exploração econômica internacional. Então, a modernidade, ela se organiza a partir das revoluções, mas as revoluções são revoluções nacionais. a revolução francesa é exportada para as outras nações, para locais onde não há nações e onde os povos querem se tornar nações, porque estão subjugados a outros povos, por causa dos poloneses, sobre os russos, dos croatas, sobre os austro-húngares, etc. e depois entra também na questão da exploração econômica, porque o trabalho assalariado é estruturado em uma divisão de classe, porque a percepção marxista vai fomentar uma luta institucional partidária contra isso. Então, o Delaney parte do princípio de que a escravidão, além desses fenômenos do capitalismo internacional, ele está na base, no cerne de um sistema de exploração econômica internacional, porque extraiu populações forçadamente de um continente, as lançou em outro e as fez trabalhar no regime de produção, que depois vai se diluir pelas transformações históricas do capitalismo e não vai mais atender a esse regime principalmente dentro das fábricas de produção em grande escala. O Delaney vai fazer, então, uma releitura dessas histórias nacionais europeias, daquelas que nós já vimos lá desde o primeiro módulo, com os ecos da revolução e que foram retrabalhadas pelo Hobsbawm, no sentido da afirmação que hoje na Europa vocês podem ver, tem a partir do XIX dezenas de novos estados e nações apareceram, alguns muito pequenos, e os nacionalismos são muito fortes ainda dentro de estados e nações estabelecidos, por exemplo, na Espanha, Galícia, Catalunia, País Vasco. Então, ele vai querer elaborar, o Delaney, um contrapoder negro em oposição à Estado de supremacia branca na América. Então, ele pensa na negritude a partir dos componentes nacionais europeus, mas não a partir das etnias específicas, como foi pensado no nacionalismo europeu. Então, ele defende a formação do Estado nação negro moderno, portanto, antes do sionismo pensar em juntar os judeus de todas as nacionalidades num novo Estado, que seria Israel posteriormente, o Delaney já pensa nisso na década de 50, em ocupar um espaço territorial com uma população negra afro-americana, que ela é diferente, porque ela é transnacional em suas origens, alguns vêm da Senegâmbia, outros iorubás, a particularidade do Atlântico Norte, que, diferentemente do Brasil, a influência banto do povo Congo é minúscula, na formação de uma nova nação. Então, o Delaney está imbuído das ideias nacionalistas europeias, tentando pensar num nacionalismo negro, que o Gilroy vai dizer, bom, mas essa lógica dele, ele não teria como formular nesses termos, e aí eu respondo para você, Lucas, porque no meio do 19, a palavra transnacional não é vocabulatizada, não faz parte do lexo, eles falam, pensam em termos internacionais, a ideia de transnacional é uma ideia nossa, mas contemporânea da história global, o que o Gilroy está vendo é que esse nacionalismo do Delaney negro, na verdade, ele já é um proto-transnacionalismo, que é o que ele defende, algo que ultrapasse a ideia do Estado-nação, então quando tem um movimento tipo Black Lives Matter, ele, no entendimento do Gilroy, em sua organização específica, em sua estrutura, ele não está preso a uma ideia de Estado-nação, porque a negritude atravessa uma transnacionalidade, ela se estrutura como um movimento internacionalista, um verdadeiro movimento do proletariado, digamos assim. E aí o Delaney vê as limitações naquela época histórica das suas ideias, quando ele vai fazer a primeira expedição científica americana para a África, organizada por ele e pelo Krumer, em 59, 60, que vai subir o Rio Níger, e quando chega na Libéria, o primeiro porto que ele chega, ele se dá conta das enormes diferenças culturais entre os africanos africanos e os afro-americanos. E aí é onde aparece pela primeira vez a ideia da dupla consciência, que depois vai ser desenvolvida para o tubo A, porque o afro-americano vai se dar conta que ele é diferente do africano, porque ele já é atravessado pela modernidade, e é atravessado pela modernidade europeia. Então, o que resta, segundo Guilhoy, para a política negra a partir dessas genealogias? Transfigurar essa modernidade. Então, o último, a parte final do texto dele, que é essa minha última ficha, é, no pensamento do Guilhoy, a partir do estudo que ele faz, do que está acontecendo no século XIX, que é uma genealogia da emergência das formas de entendimento da negritude, do pan-anfricanismo, que ele chama de transnacionalismo negro, e que ele parte do Delany, para a formulação de uma política negra no presente, no presente dele, na década de 1990, na Grã-Bretanha, e, portanto, digamos assim, no hemisfério norte. Então, o ponto de partida dele é essa obra do Delany, que é um abolicionista, um emigracionista, e que ele pensa na construção desse nacionalismo negro, que, no entendimento do Guilhoy, já é transnacional. Qual o limite dessa obra original do Delany de 1860, 1870, quando ela está sendo criada? Onde que ele está? Que esse nacionalismo dele, ele parte ainda dos modelos, influenciado pelos modelos, do nacionalismo europeu. Pensa em termos territoriais do Estado-nação negro. E que a política negra da modernidade, a defendida pelo Guilhoy, já deveria pensar nos termos contemporâneos da história global. Portanto, de uma história transnacional, para além do Estado-nação. porque o Estado-nação, inevitavelmente, vai conduzir a modelos racialistas e proto-fascistas. Essa é a concepção, porque o Guilhoy, ele escapa da esquerda nacionalista e ele faz parte de uma esquerda global. hoje, no contemporâneo. Por isso que o conceito dupla consciência do Guilhoy, para ele, é importante no entendimento originário desse fenômeno, porque dentro da negritude o ser negro internaliza a sua origem africana e, ao mesmo tempo, tem que internalizar o entendimento de que ele faz parte da modernidade política europeia. porque assim que eles foram criados, Delany, Dubois, Luciparsson, eles não têm como... Essa é uma condição dada, simultânea, que é resultado dessas trocas culturais transatlânticas, é onde está a historicidade do objeto dele. Então, para superar isso, o que ele propõe, o Guilhoy? Uma contracultura da modernidade. Uma contracultura à modernidade que tem que trabalhar o conceito da dupla consciência. Ele vai fazer isso, o Guilhoy, agora, através da crítica do iluminismo, da crítica da modernidade europeia, e vai mostrar aonde ele entende que a presença negra é importante para essa superação dos valores modernos do eurocentrismo, que estão fundados no iluminismo, que têm a racialidade ainda como estruturante, e o nacionalismo também, que são duas travas, são duas âncoras que impedem os sujeitos políticos de superarem suas amarras. Então, ele vai entender que isso não se realiza no campo da política, mais, porque a política é a forma privilegiada pela qual a modernidade se institui no mundo, a modernidade europeia, visto, porque é lá que surge, a gente estudou as duas revoluções, elas são eminentemente políticas, a ideia de liberdade da Hannah Arendt, ela remete à Grécia Antiga, à polis, e o Guilhoy vai propor aonde que os negros e a negritude age de forma mais sofisticada em relação à modernidade, no campo da cultura e da estética. Portanto, menos centrada na dialética do trabalho da esquerda marxiana e de toda aqueles que, mesmo não sendo marxistas, seguem os anarquistas do sindicalismo revolucionário. Então, vai se diferenciar do classismo, do classismo, da ideia de classe da esquerda revolucionária. E também tem que superar os absolutismos étnicos da direita, ou seja, essas construções da racialidade, da supremacia racial, e não podem colocar uma supremacia racial negra no lugar daquela branca. Portanto, é uma superação dos fundamentos da modernidade que estão estruturados em base europeia sem abandonar a questão da modernidade, porque não há como retroceder a um período pré-moderno. Então, ele não é um decolonial no sentido contemporâneo do termo. A isso ele vai chamar a política de transfiguração negra, uma contracultura da modernidade baseada muito na musicalidade, na estética e menos na política. Portanto, é muito mais pensada a partir do agir cotidiano e das inter-relações sociais do que das formas e organização administrativas. E, nesse trabalho aqui, ele está reconstruindo, por causa que nós estamos em contemporâneo no século XIX, a emergência desses discursos, esses próprios discursos sobre a negritude e sobre a contracultura negra, que o Gilroy está tentando sistematizar nessa genealogia crítica aqui. Bom, então, assim, eu vou perguntar a vocês, antes da gente avançar, primeiro ao Lucas, se ele é possível entender o nacionalismo negro a partir da obra do Delany como uma ideia, um contrapoder à hegemonia branca nos Estados Unidos e que ele, imbuído das ideias nacionais vigentes contemporaneamente a ele na Europa, busca, procura um lugar para a realização disso, espacial, e que o Gilroy aponta nisso um equívoco do Delany, mas percebe nele, em termos contemporâneos, ou seja, atuais, uma ideia de que a cultura negra é uma cultura transnacional, de uma transnacionalidade, que vai além da brasilidade, vai além da americanidade, vai além da cubanidade, do Haiti, da Jamaica, vai além dos locais específicos. Portanto, ela é justamente a forma pela qual o antigo internacionalismo proletário deveria se expressar. Por isso que ele propõe essa construção contracultural. E, portanto, ela não pode estar fundada, mesmo em termos proletários, na base do classismo que a esquerda defendeu, defendia, e defende ainda, centrada na luta de classe. Porque a luta de classe, ela é organizada a partir das relações de trabalho. E o Gilroy está querendo deslocar o centro da modernidade, das questões do trabalho, da economia política, para o mundo da cultura. E propor a transfiguração, a transformação dessa modernidade a partir dos elementos da cultura. Isso. É, talvez, um proto, pode ser. E a Juliana? Vamos lá, Juliana. Só agora eu consigo ler e te tentar. Espero que você esteja aí para me ouvir. Eu não entendi bem porque o trabalho dele não analisa a partir de estruturas raciais abordando a contracultura negra. O antirracialismo seria um horizonte? Bom, eu não entendi a sua pergunta, Juliana, eu vou pedir que você me escreva aqui me explicando um pouco, porque eu posso inferir alguma coisa, estou suspeitando o que você quer dizer, mas eu não não sei exatamente o que você está me perguntando. Por que o trabalho dele não analisa a partir de estruturas raciais abordando a contracultura negra? Se eu entendi o que você está dizendo, por que ele não faz isso? Porque ele não está, porque me parece que o Gui Roy não é alguém que está defendendo o embate entre negritude e branquitude. Não é isso que ele propõe. Ele propõe a dissolução da ideia de raça. E ele entende que a dissolução, me parece, que a dissolução da ideia de raça não vai se dar usando a mesma ideia de raça criada pelos racialistas modernos a partir de uma percepção, uma concepção negra sobre ela. Por isso que o antirracialismo para ele é um horizonte. É um horizonte que aparentemente fugiu, escapou, já não estamos mais nele. No meu modo de entender, eu não estou muito autorizado a falar sobre isso porque eu, enfim, eu não estou no lugar racial da fala contemporânea. Então, me sinto desconfortável. Mas, porque o Gui Roy, em 1990, quando ele tem essas teses, depois, em 2000, no outro livro dele, Classe, Raça, Nação, ele é de uma corrente em que ele pensa o mundo fora das lógicas estruturantes da modernidade. Ele pensa em uma outra modernidade. E quais são as lógicas que estruturaram a modernidade? A nação, o Estado-nação, na hora do imperialismo, a raça, e tudo isso dentro de uma ideia de acumulação ilimitada e que, portanto, é dada pelo trabalho. Então, o Gui Roy, ele quer, primeiro, falar que a nação e os nacionalismos são comunidades imaginadas. Compartilha a Diana, isso é uma invenção. É uma invenção de grupos, de uma parte, porque sempre vai ter um outro, do eu e do outro. São relações identitárias. E o Paul Gui Roy, ele está na superação do identitarismo, porque, na década de 90, o conjunto de autores aos quais eu citei no início e que os sustentam, suas referências, o fazem se distanciar do identitarismo. São todos pós-identitários. A gente teria múltiplas relações de identidade, dependendo dos espaços e locais, das ideias e como nós circulamos. Então, é isso que ele defende, primeiro ponto. Então, por isso que ele tem que criticar o racionalismo, como vício de origem. Então, na concepção dele, não se... o valor da negritude transfigurando de uma forma contracultural à modernidade, através de elementos estéticos, musicais, que a força do blackness, para ele, da negritude, não deveria se dar nos termos em que a racialidade foi instituída no século XIX, brancos e negros. deveria se dar nos termos de uma superação dessa racialidade. Então, na verdade, o que ele advoga seria uma ampliação das trocas culturais no mundo anglófono entre, digamos assim, negros e brancos e suas culturas e suas formas de produção da modernidade. mas como ele fala no prefácio que vocês não leram a edição brasileira, um pouco diferente do que ocorreu de fato aqui no Brasil, que isso ocorreu. O Brasil é um país internamente de profundas trocas culturais e étnico-raciais, que estão internalizadas na base da população nas formas como ela define, por exemplo, a cor da pele. Qualquer um que circula nos bairros sabe como o povo, a população define ou identifica as pessoas em função de sua cor e não em função dos conceitos maiores de raça, branco ou negro. Entretanto, esta, esse amálgama e essa assimilação no Brasil não foi suficiente para romper com a modernidade instituída, que tem uma hierarquização de fundo. Então, o que o Bill Roy aparentemente propõe para a Grã-Bretanha e para o mundo anglófano, que não viveu essa fusão, esse hibridismo da forma que no Brasil se constituiu, que esse hibridismo se dê numa relação mais isonômica, de igualdade, para superar a discussão da racialidade e para caminhar em direção a realmente uma não falsa, mas uma possível universalidade, que é transnacional, que é transétnica, é transexual, é de transgênero, entende? É uma... E ele coloca o lugar e a ação do negro como importante, fundamental dentro dessa nova concepção da modernidade. Portanto, ele não pode ser essencialista. Ele vai criticar o essencialismo negro, inclusive, da negritude. Você está aí ainda, Juliana? Não. Bom, enfim. Eu acho que é um pouco difícil, porque, pelo que eu conheço de como caminha essa discussão no Brasil contemporâneo, em 2020, aparentemente, as tentativas do Gilgói foram colocadas de lado e nós realmente caminhamos para essa separação em termos da modernidade como estava no XIX, bem nacionalista, divisão racial, etc., que é um pouco refundação do Estado Nacional, repensar isso. A própria produção acadêmica parece que abandonou um pouco essa percepção para além dos valores fundantes da modernidade europeia. E as próprias ideias de colonialidade, então, não partem do princípio da dupla consciência, elas querem refundar os valores anteriores à colonização como elementos estruturantes de Estados-nações, seja na África como na América. É uma perspectiva diferente, eu acho que é uma retomada, isso talvez esteja na base conceitual do marxismo, que se renovou, incorporou os discursos de gênero, de raça, que não tinha antes, porque a partir dele era basicamente de classe, e como o marxismo é justamente um discurso iluminista, porque ele nasce na modernidade, ele vai refundar isso no contemporâneo. Então, ele cria esses elementos da decolonialidade a partir de lógicas nacionais, mas enfim, não vou fazer essa discussão agora aqui, porque é muito complicado. Para o Lucas, a genealogia, a genealogia é um conceito Foucaultiano, o Gilroy vem dessa concepção da esquerda não marxista europeia, que ultrapassou os modelos do pensamento universalista proletário lá, que está em Marx, e ainda estão presentes no Thompson, apesar da nova esquerda inglesa também já ser heterodoxa em relação ao marxismo original. Eles romperam com, eles não fazem parte dessa, não fazem mais parte dessa tradição marxista, então fazem parte de uma outra tradição. eles pensam por de fora disso. Então, Michel Foucault, quando ele constrói a história dele, ele vai, ele inclui o socialismo marxista dentro da tradição da construção dessa modernidade. Então, uma das vertentes dela, da economia política, já na economia. então, o que ele faz? As obras do Foucault, ele traça genealogias, as genealogias da origem das formas de pensar. Então, ele retrocede no passado para ver o momento da emergência de formas de pensar que são mais ativas hoje, no presente, para traçar esse panorama. É isso que ele faz. O Gilroy fez isso. Ele traçou uma genealogia dos discursos da negritude, portanto, das formas de pensar, das ideias e também das práticas, porque essas ideias materializam em práticas, através das fontes que chegam até nós, nos Estados Unidos e na Europa do Norte, no hemisfério do Norte, no século XIX. nós poderíamos e já estamos fazendo um pouco disso no Brasil em relação à negritude, às práticas abolicionistas no Brasil. O problema é que, na minha concepção, isso que atrapalha um pouco o entendimento do Gilroy no Brasil, o Brasil é um país muito nacionalista e é muito fechado e a produção acadêmica a nossa é muito ainda fechada porque os agentes históricos tiveram pouca circulação com pouca transculturação. Então, os agentes históricos do abolicionismo e do emancipacionismo brasileiro, da negritude, têm menos contato transcultural e transnacional do que tiveram aqueles no hemisfério Norte, por diversos motivos. Um deles é a característica mais fechada da própria Constituição Nacional Brasileira, até hoje, até o presente. É pouco permeável à alteridade, muito pouco permeável. E aí, os exemplos do presente estão aí para mostrar isso mais claramente. Enfim, não preciso nem dizer do que estou falando porque afeta diretamente a comunidade negra transnacional envolvida. pensar o texto do Gilgói em termos brasileiros implicaria em fazer um trabalho de investigação mais profundo da circulação dos textos abolicionistas no Brasil e da circulação dessas ideias que estão no patrocínio, no esgama, no repouças, enfim, em todos esses grandes agentes da negritude que nós temos no XIX. Então seria isso o que poderia ser feito. Ver essas conexões deles com outros discursos abolicionistas em Portugal, por exemplo, que já existe, a Guiné, Sal, enfim, ativistas que saíram da África, foram para Lisboa, lá fizeram um discurso abolicionista e a conexão deles com os do Brasil. Então isso seria traçar uma genealogia. Acho que nós ainda não temos trabalhos fortes em relação a isso, também não conheço muito porque não é minha área de estudo. Estou dizendo aqui a dimensão teórica do que seria isso. Bem, Eduardo, a questão do hibridismo é exatamente isso. e o Huyo olha no prefácio do livro dele, ele faz um prefácio específico para a edição brasileira na qual ele diz assim, bem, não somos nós afrodescendentes da Europa que vamos ensinar os brasileiros sobre as questões relativas à negritude, uma vez que o hibridismo é estruturante na sociedade. Isso é fato, é verdade. Entretanto, a crítica a isso ao hibridismo brasileiro, que a gente chama de miscigenação, é que esse hibridismo não se dá e não se instituiu de formas isonômicas. Pensando no que a Ana Arendt falou lá na isonomia, ele é assimétrico. Então, o hibridismo brasileiro existe na prática, existe na base da população, mas ele é assimétrico porque, na prática, ele perpetua também dentro de uma forma mascarada, falso e luminista, como diria o Gilroy, os fundamentos da modernidade. Então, na prática, o hibridismo brasileiro que é mais um hibridismo, ele refunda valores hierárquicos racialistas. Eu sinto, gente, porque eu me sinto muito desconfortável em falar sobre esse tema, primeiro porque eu sou branco, sou homem, descendente de europeu, então, puxa vida, eu estou totalmente fora do lugar da fala dos novos agentes históricos. Mas, enfim, o hibridismo brasileiro, aquilo que a gente chama de uma miscigenação, na discussão global da história, é hibridismo, o nome técnico disso, cultural e racial e étnico, ele continua hierarquizando numa perspectiva, não vou nem entrar nos méritos de gênero e de classe, porque não é objeto da aula de hoje, de raça, mas não numa perspectiva clara de raça, justamente porque a modernidade aqui foi atravessada por esse hibridismo. Então, aqui se estrutura muito numa percepção que eu diria, o pessoal da psicologia trabalha muito isso, fenotípica, mas de cor. Então, a racialização continua presente na sociedade, mas de uma forma mascarada em relação àquela direta que ocorre no Atlântico Norte, onde o Gilroy colocou. E esse é um problema nacional a ser resolvido e de difícil resolução, porque aqui nós temos os degradês das cores, mas, no meu modo de entender, desculpem, porque eu não estou autorizado a estar tanto nessa discussão, do que naquele especificamente das raças. Quando nós vamos para os bairros que todo mundo é brasileiro, nasceu, sabe como é que se constitui no seio da população, a definição da cor da pele das pessoas comuns. Então, são inúmeros adjetivos dados às tonalidades de pele que acabam inferindo uma hierarquia racial que é híbrida também. Portanto, continua havendo uma assimetria do ponto de vista da racialidade. Então, o antiracialismo é fundamental na reorganização de uma sociedade brasileira mais igual, que já é atravessada por um elemento que não existe em grande parte do Hemisfério Norte, que é esse hibridismo. Só que trata-se de desmontar a falsidade desse discurso híbrido. Como? Eu não sei, vou deixar para os agentes e os ativistas da causa decidirem. O Gilroy aponta para essas formas. Então, se trataria, eu acho que já estão em curso um pouco elas no presente. E no campo estético, principalmente no musical, no caso brasileiro, isso é fundamental, porque a explosão da música brasileira contemporânea que vai se difundir mundo afora nos anos 50, 60, quando o vigor é mais intenso, ela é marcada justamente, assim como a cubana, pelas características do hibridismo. O samba, suas variações jesísticas da bossa nova e depois os elementos do tropicalismo que vão ser transfigurados nas formas do black brasileiro, mas que nada, Sérgio Mendes, Benjó, Tim Maia, enfim. Eduardo, acho que você, não sei se você entendeu o ponto do autor, não é um problema de ser ou não ser puro, o problema é que mesmo sendo híbrido, no caso brasileiro, claramente para um papel artístico ou para um desfile de moda, há uma hierarquia racial entre as mulheres, vou dar um exemplo, a loira branca do sul do país, ela é preferida a moça branca morena, que é preferida a moça branca morena clara e a morena clara vai ser preferida em relação à morena escura, a morena escura vai ser preferida em relação à negra e a negra vai ser preferida em relação àquela que é absolutamente negra. Então, o hibridismo nosso, ele ainda se constitui de forma simétrica, então, cabe a isso um entendimento particular nosso, brasileiro, por conta da existência, no meu modo entender, dessa característica, para romper essas assimetrias, mas eu não sou o sujeito indicado para falar sobre isso, porque eu não tenho lugar de fala e eu não sou ativista disso daqui. Isso, Baden Powell. Bem, então, já que entrou na música, para a gente encerrar aqui, eu vou falar um pouco, eu vou trazer uma brincadeira aqui, eu vou falar no hemisfério norte, um pouco do blues, para exemplificar um pouco esse ponto da interpassagem aqui, eu vou trazer um blues, um dos primeiros blues americanos, e depois eu vou mostrar o blues africano, que originou o blues americano, e que o blues americano reinfluenciou o blues moderno africano. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí 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 Eu não sei se vocês conseguem ouvir o som, se está muito baixo, mas que isso eu não consigo aumentar, não. Esse é o Willie Blind Johnson Não, Blind Blind Willie Johnson, não sei se vocês conhecem. Acho que é o primeiro blues gravado nos Estados Unidos em 1927, se não me engano. Aqui ele está cantando Dark Dark was the night, cold was the ground, né? Escuro é a noite fria que é o meu chão. Ótimo. Arthur, obrigado. Bom, então isso aqui nós estamos na emergência do blues nos Estados Unidos da América. Basicamente é som, né? Aqui já tem uma corda, mas basicamente o blues é o washbone, né? que é a batida das lavadeiras de roupa, né? E que depois tem aquele instrumento que repete esse som, né? O washbone, os ossos pra bater as roupas na lavagem e o lamento. Bom, isso, depois eu vou pegar o texto, se originaria da herança da diáspora africana que chega através, evidentemente, da escravidão, os elementos étnicos africanos que chegam nos Estados Unidos da América através da passagem do meio são diferentes da maior parte do Brasil, são aqueles do Golfo, da Guiné, da Senegândia, depois eu mostro no mapa, que aqui no Brasil só chegaram em quantidade menor em Salvador, na Bahia, o José Reis vai apontar na Revolta dos Malês, já fortemente influenciados pelo sincretismo religioso com o Islã, o que permite com que o movimento negro em 1960 nos Estados Unidos e os Panteras Negras reivindiquem o islamismo como religião, coisa que não tem no Brasil, porque somos... a escravidão aqui trouxe os elementos étnicos da África centro-meridional, Congo, não influenciada por isso. Então o blues vem dentro dessa tradição aqui dos griosos, que transmitem o discurso, os cantores, que são cantores, narradores de história. Aí eu vou tirar o Johnson, tá? e vamos colocar um blues contemporâneo, contemporâneo, década de 90, né? Da África subsaariana, né? Do Mali, em contato com o Senegal, que é esta dupla aqui. não sei se vocês conhecem, imagino que sim, né? Ali Farcaturê, quem não conhece, né? Morreu recentemente, né? O grande mestre do blues africano, né? Do Mali, em que ele faz um dueto com o Tumanim de Abate, também outro fantástico nome, né? da música africana. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Ótimo, obrigado, que você me julgou. Bom, então, com isso, assim, é um pouco trazer pra vocês um pouco dessa experiência. Não vou entrar no mérito, conceitual, né? Minha preocupação maior aqui, eu usei o meu do Guarco, eu gosto muito, eu acho que ele tem uma proposição que tem muito a ver comigo, de como que se percebe no mundo, né? Mais transnacional, transédio, transduto, pra além dos discursos da nação, da racialidade, enfim. Bem, enfim, eu tenho um sentimento de frustração, porque eu vejo que o século XXI não parece que caminha muito nessa direção, acho que essa direção foi apontada, né? No final de 1970, né? A emergência dessas ideias, mas não vejo muito isso. Então, eu trouxe, mas mais pra mostrar pra vocês um pouco a emergência desses discursos sobre a negritude e as suas diferenças, no XIX, no Olimpílio Norte, dentro dessa circulação da passagem do bem, e te, estou trazendo agora um exemplo aqui de como o Luz foi da África, dos santos, não enquanto Luz, recentemente, né? Se trata aqui, viu, Lucas, de pensar nessas genealogias, né? Então, ele vai como um tipo de formação Luz, se constitui nos Estados Unidos, no Sul, no Delta, no município, na década de 20, o Blind de Johnson é um pioneiro e depois ele é reapropriado na África pós-colonial, ou seja, quando acabam os imperialismos, né? Franceses, inglesas, o Maquinero, o Sênegal, o Malin, aqui é o caso, né? É com a musicalidade originária, né? Eu me inspirei nesse álbum aqui que é fantástico, não sei se vocês conhecem, né? O Deserto Duro do Rick Cotter, né? Ele organiza, na verdade, um conjunto muito grande de músicos e músicas africanas, grande parte deles já mundialmente conhecido na época, né? Como o Alivar Cafurei, o Sumo Duro, e para mostrar esses fundamentos do Bruce como sendo de origem africana e a reapropriação deles influenciado pela forma como os americanos se instituíram. Para quem se interessa um pouco sobre essa história da musicalidade, negra e não aquela brasileira do Sama, né? Porque como a gente está em Contemporânea 1 que trabalha história global, acho que não faz muito sentido ficar falando de Brasil, que vocês têm as aulas de Brasil 2, do Império, que tudo isso pode ser trabalhado numa perspectiva brasileira. Vou interromper o compartilhamento aqui. Só um minutinho, gente. e só para completar aqui, vou voltar para a tela. Então, acho importante também porque essa formação musical provém dessa região aqui, basicamente, que é a antiga tradição do Jaliá, que os portugueses chamaram de criado, que é o cara, enfim, uma espécie menestrel, o cara que circula nas aldeias e vai fazendo a transmissão oral, musical e oral, as narrativas, vai contando, e basicamente com a voz e, eventualmente, com algum instrumento. Então, como a diáspora para o Hemisfério Norte se dá basicamente aqui, da Senegâmbia, atual Senegal, Dakar, da Gâmbia, da Guiné, portuguesa, de Lagos, Elmina, Porto de Acre, até aqui o Benin, então, são todas as culturas mandinga, fantanxanti, yorubá, que são já, algumas delas, fortemente influenciadas pelos mercadores árabes islamizadas. Sincretismo aqui é bastante presente, boa parte dessas populações são seguidoras do Islã. Ontem, na Copa das Nações Africanas, a disputa foi entre o Egito e o Senegal, o Egito dos dois maiores jogadores da atualidade, além do Lewandowski, que é polonês, eslavo, o Salah e o Mané, e ambos são muito amigos, e não é uma amizade interracial, porque o Salah é árabe, então, não se reconhecem como negro, árabes ainda, e o Mané é negro, mas o que o conecta é seguir no Islã, então, que é um outro elemento que o Saíri apontou na aula passada, já começou a falar e que a gente vai ter que trabalhar em Contemporânea 2, a enorme importância do Islã para a história global contemporânea, o enorme papel dele, e a China, enfim, os dois. Então, para o Brasil, dessa cultura, pouco chega, e quando chega aqui, Salvador, no Valongo, aqui no Rio de Janeiro, não provém, chega em Salvador, e acho que o Reis, o João José Reis, que a Juliana comentou na outra aula, numa outra perspectiva, trabalha isso, os levantes islâmicos na Bahia. E aqui, não, para a gente ver, a gente vê mais a população, a diáspora, a cidade, Luanda, Cabinda, portanto, é a saída do Rio Congo, e é uma população etnicamente banto, então, a influência aqui é menos dos griots e mais do que genericamente se chama batuque, em toda a América brasileira, até o Uruguai, que recebeu um contingente também importante de negros, o ritmo africano lá é o candombe, muito semelhante ao batuque gaúcho e aos tambores nacionais, enfim, são perspectivas diferentes. Então, quis mostrar um pouco, através da musicalidade, é saída pra lá, esse canto, né, do Guilhoso, e o retorno na figura desse, não sei se vocês conhecem, o Ali Farkaturé, né, que acho que é o maior nome da música que faleceu, né, da música africana, né, pelo menos eu acho ele fantástico, mas enfim. bom, então, basicamente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, vou interromper de novo, é uma aula bem difícil pra mim, falar um pouco sobre um tema que eu não conheço muito, mas que é fundamental, porque ele engloba todo o Ocidente, né, e é em seguida ao texto do Said desconstruindo o orientalismo fruto da modernidade europeia, ou seja, a visão dos europeus sobre os orientais, e particularmente ele estava se referindo a ele próprio, né, ao Oriente Médio, com extensão à Índia também, por causa do Império Britânico, até o Extremo Oriente, um pouco menos, dada a potência das culturas extremoorientais, não é tão simples o Ocidente querer classificar o japonês e o chinês, como a gente vê hoje no presente. Então, esse último texto, ele trabalha essas conexões afro-americanas, todo o mundo atlântico, que é enorme, e que se a gente pensar em termos nacionais, que não é a forma pela qual o Guilhói estava pensando, envolve toda a costa ocidental africana, desde a parte meridional até as costas do Saara, da Mauritânia, o Brasil, as Guianas, todo o Caribe, que implica em Venezuela, Colômbia, Golfo do México, Delta do Insissipi, até a Virgínia, e depois toda a circulação interna dentro dessas unidades territoriais, em conexão com o mundo europeu, Portugal, forte presença africana, Cabo Verdeana, Guiné-Bissau, Santomé, Angola, não precisa falar nada, o Gonçalo, nosso professor, provavelmente, quando ele for dar contemporaneão, vai falar isso na perspectiva portuguesa, que é o maior conhecimento dele, na França, evidentemente, está visível na própria seleção nacional, essas circulações, na seleção nacional francesa, e na Grã-Bretanha, portanto, toda a costa ocidental, atlântica europeia, então, é um mundo enorme, e a parte mais potente do mundo europeu na formação do que é a modernidade, pensar que a gente abriu o curso com duas revoluções transatlânticas, a francesa e a americana, e a gente fecha o curso nas aulas ao vivo com a possibilidade de uma contracultura da modernidade a partir da diáspora africana, na visão do Paul Rivoy. Então, é isso, eu me despeço de vocês, depois eu mando por e-mail as informações sobre a próxima aula e sobre a entrega da última avaliação, a última resenha, tá? para a gente fechar o curso e, quem sabe, na próxima aula a gente consiga conversar melhor, debater pontos que eu acho que são cruciais para iniciar esse processo de desconstrução do discurso da modernidade com base europeia, a partir das diversas formas de contato promovidas e que no pós-imperialismo, no final, vão emergir na forma de outras modalidades de pensar, diminuindo significativamente em escala global o lugar que é outrora ocupado pela centralidade como ele fala, americana-europeia. Então, tá. É isso. Se ninguém mais tem comentários aqui, vou me despedir de vocês. Até a próxima segunda, agradeço a presença e na próxima aula a gente faz esse fechamento. Obrigado, boa semana para todos, para todas. E aí E assim ficou pronto.